E hoje, 1º de agosto de 2022, é o dia do esmalte. E eu decidi hoje trazer a resenha dessa coleção linda que a Lorac lançou. E essa coleção tá linda, são nove cores com efeito holográfico. Então vem comigo! Olá, amores! Tudo bom com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Márcia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e já deixa o seu like aí pra dar uma força pro canal. E o vídeo de hoje é esse lançamento maravilhoso da Lorac. A Lorac, esse ano, lançou 51 cores de esmaltes e, entre elas, essa coleção linda com efeito holográfico. Como vocês podem ver aí, tem rosa, tem azul, tem salmão, tem verde neon, tem roxo, tem dourado. Temos dois pratas com fundos diferentes, um mais claro e um mais escuro. E tem um verde maravilhoso, que ele é bem militar mesmo, é uma cor bem diferente. A coleção tá linda, eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas primeiro vamos entender o que é efeito holográfico. Efeito holográfico é causado pela interferência da luz, refletindo várias tonalidades conforme a alteração da luminosidade. Um exemplo bem claro aí pra vocês entenderem o que é efeito holográfico é o CD, de música. E agora vamos conhecer essa coleção linda. Esse é o Lorac Glitter 695. Ele é o nosso rosinha maravilhoso. Olha que coisa mais linda. E o legal dessa coleção é que você pode passar sozinho ou passar aí por cima de outra esmaltação da sua preferência. Aqui eu vou passar somente ele mesmo pra vocês conhecerem a cor, ok? E essa é a primeira camada do 695, que é esse rosinha maravilhoso. Olha pra vocês verem como que fica. Agora nós vamos pra segunda camada, que já fica uma cor maravilhosa, que dá muito bem pra usar sozinho. Não precisa aí de outro acabamento. Eu amei, fiquei apaixonada. Eu tenho certeza que vocês também vão gostar. E assim ficou duas camadas do nosso 695. Olha que lindo! Sim, você deve tá pensando aí que lembra bastante aqueles esmaltes, né, em glitter do Avon. Lembra mesmo. Passei duas camadas, finalizei com o top coat espelho d'água da Lorac também. E olha que lindo que ficou. Esse é o efeito na luz de LED, né? Agora vocês vão ver esse efeito no sol. E olha que lindo! E esse é o verdadeiro efeito holográfico, né? Ele muda de cor conforme a iluminação. Agora vem o Lorac Glitter 694, que é o azulzinho da coleção. Ai, muito fofo também, amores. Eu fiquei apaixonada na coleção inteira. Também vou apresentar a cor pra vocês na unha, sem nenhum tipo de esmaltação. Vou passar somente ele pra vocês conhecerem. A primeira camada não cobriu bem, tá bom? Mas a segunda camada já fica perfeito. E eu vou dar uma dica bem legal pra você aí, que tem a vida corrida, não tem muito tempo aí de trocar a esmaltação, né? Duas vezes por semana, só uma vez só. Essa coleção é pra você, porque a durabilidade nas unhas dessa esmaltação, dessa coleção é incrível. E vamos pra segunda camada e olha que lindo que ficou. E esse, eu senti necessidade de passar três camadas pra ficar esse tom maravilhoso que vocês estão vendo aí no vídeo. Olha esse efeito, que lindo. Ai, eu estou apaixonada. Também finalizei com o top coat espelho d'água da Lorac, maravilhoso também. E olha que lindo que ficou. Esse efeito holográfico é maravilhoso, não é? Olha na luz de LED como ficou. E agora, olha no sol essa cor. Maravilhosa. Gostaram? Então, lindo, né? E agora vem a minha cor favorita dessa coleção. Ai, esse vidrinho Lorac Glitter 697 ganhou meu coração de uma maneira que as inspirações com ele não param. Amores, vocês não têm noção. Calma que vocês já vão entender por que eu me apaixonei por ele. Eu tenho certeza que vocês também vão ficar apaixonadas. E olha como ficou a primeira camada, olha como já cobriu bem, ficou lindo. Ele também fica muito legal passar aí uma camadinha por cima de qualquer outra esmaltação. Também fica perfeito o acabamento. E agora vamos pra segunda camada e vocês vão entender o motivo pela minha paixão por esse vidrinho. Olhem essa cor para tudo. Maravilhosa. Olha que lindo. Foi assim a cor da coleção que eu mais amei mesmo. E é muito delicado. Olha como fica delicadíssima as nossas unhas. Também finalizei com o top coat espelho d'água. Olha esse efeito. Não tem como não se apaixonar. Agora vocês vão entender o motivo da minha paixão. Olha esse efeito no sol. Eu fiquei apaixonada. E vocês gostaram também? E agora vem o roxinho da coleção que é o Lorac Glitter 693. Também é maravilhoso. Como todas as cores da coleção. Também vou apresentar pra vocês somente ele nas unhas. Mas também pode ser usado aí pra finalizar algum tipo de esmaltação da sua preferência. Mas olha essa cor que linda pra usar sozinho também. Eu amei também. E uma camada ele fica assim. Olha que fofo que ele já fica. Sim, a Lorac arrasou nessa coleção, amores. E olha uma camada desse roxinho maravilhoso como ficou. Também vou passar duas camadas pra vocês verem a tonalidade maravilhosa que vai ficar nas unhas também. E também vai de gosto. Você pode finalizar uma esmaltação com ele ou também usar ele sozinho. A pigmentação tá perfeita e dá muito bem assim. Olha como vocês estão vendo no vídeo. Pra usar sozinho, sem precisar aí de uma esmaltação. Pra dar aí um acabamento melhor. Olha que lindo só ele nas unhas. Também finalizei com o top coat espelho d'água da Lorac. E olha que efeito maravilhoso no sol. Incrível essa coleção tá linda. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar junto comigo por essa coleção maravilhosa da Lorac. E agora vem o verdinho militar maravilhoso. Que é o Lorac Glitter 701. Nessa tonalidade eu nunca tinha visto um esmalte glitter tão lindo. Vocês vão ver o que eu estou falando. Maravilhoso também. Vou passar também três camadas desse, amores. Pra vocês verem como que fica só ele nas unhas sem necessidade de usar uma esmaltação. Mas também você pode sim usar ele aí pra finalizar alguma esmaltação. Pra dar um charme. Fazer uma nail art diferente. Aí vai do gosto de cada uma. E vamos pra segunda camada. Pra vocês verem como que já cobre super bem. Eu passei três camadas porque eu senti necessidade. Mas aí vai do gosto de cada um. E ficou assim três camadas desse verde maravilhoso. Gostaram? Ai, muito lindo, não é mesmo? Também finalizei ele com o top coat espelho d'água maravilhoso da Lorac também. E olha que lindo, perfeito que ficou. Agora no sol não tem explicação. Essa coleção tá um escândalo de maravilhosa. Olha que lindo esse efeito no sol. Gostaram? E agora vem o Lorac Glitter 696, que é o salmão da coleção. Também tá maravilhosa essa cor. Incrível. Ai, não tem como falar que essa coleção não tá linda. Eu não posso me apaixonar sozinha por essa coleção. Vocês têm que se apaixonar comigo. Essa cor também eu vou passar três camadas pra vocês verem que linda e maravilhosa que fica. E agora vem o primeiro prata da coleção. Lorac Glitter 699. Esse é um prata com o fundo mais claro. Maravilhoso também, amores. Também vou passar dessa cor maravilhosa três camadas. Também finalizei com o top coat espelho da água da Lorac. Olha que linda essa cor maravilhosa. Olha que linda essa cor maravilhosa. E no sol não poderia deixar aí a desejar. Ficou ainda mais linda. Gostaram? E agora vem o segundo prata da coleção, que é o Lorac Glitter 700. Ele é o esmalte prata com o fundo mais escuro. A Lorac arrasou nesse lançamento. Maravilhosa essas cores. Vocês estão gostando? Essa cor também eu vou passar três camadas pra vocês conhecerem essa cor maravilhosa melhor. Lembrando que vocês aí podem usar a criatividade de vocês e fazerem o que quiserem com esses vidrinhos maravilhosos. Em breve vai ter muita inspiração aqui no canal pra vocês com essa coleção maravilhosa. Finalizei com o top coat espelho da água da Lorac. E olha que linda essa cor maravilhosa. E no sol ela não poderia deixar de ficar ainda mais maravilhosa. Gostaram? E vocês viram que o 700, que é esse vidrinho que eu estou mostrando, e o anterior 699, tem tonalidades diferentes. E agora vem o verdinho neon, o Lorac Glitter 698. Pra quem gosta de neon, a Lorac lembrou de você nessa coleção. Esse verdinho tá maravilhoso também, como todas as cores da coleção. Esse também eu vou passar três camadas pra vocês verem que lindo que fica usando somente ele nas unhas. Finalizei com o top coat espelho da Lorac. Com o top coat espelho da água da Lorac também. E olha que lindo! Mais uma vez no sol, não tem como falar que a Lorac arrasou nessa coleção. Eu falei pra vocês que eu não poderia me apaixonar sozinha por essa coleção. E aí? Me conta aí nos comentários qual dessa coleção foi a sua cor favorita. E se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, compartilhe com a sua amiga que precisa conhecer essa coleção. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, seja bem-vindo. Ative o sininho porque a Lorac lançou 51 cores e eu vou trazer inspiração pra vocês de todas. Então, me aguardem! E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, seja bem-vindo. Ative o sininho de notificação. Corre lá no meu perfil que tem muita dica legal pra você aí cuidar das suas unhas em casa. Obrigado por assistirem o vídeo e até o próximo vídeo, amores. Beijo, beijo! Tchau, tchau! Tchau!